Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, segundo vídeo de hoje. Já fizemos um mais cedo falando sobre mensagens espirituais, o que a sua espiritualidade poderia te dizer por meio das cartas. Então, para quem não conferiu também, fica esse convite, fica essa possibilidade. E agora, aqui com o baralho cigano na mesa, vamos para a nossa abordagem afetiva do dia com a pergunta Devo insistir com ele ou com ela? De repente, para você que está num vai-volta, um relacionamento meio difícil, já sente aí um desgaste ou está esperando mais de alguém e aquele mais que nunca acontece, né? Isso também já vai afetando a sua paciência e pode ser que você esteja perto de um limite, digamos assim. Então, é uma possibilidade, né? Para as pessoas que estão aqui vindo participar dessa leitura. Se for o seu caso, então, com as cartas aqui, você vai pegar uma informação. Se vale a pena, se você deve insistir ou se já é melhor reconsiderar as coisas aí, tá? Vamos ver o que o baralho vai dizer para a gente para poder te ajudar nesse sentido, então. Você que está com dificuldades, portanto, né? De qualquer natureza em relação a alguém aí em termos afetivos. Mentaliza aí essa pessoa que é importante para você, que é especial para você, mas que você já não está sabendo direito o que fazer, né? Então, a gente já vai colocar as cartas para você escolher. Para quem está chegando agora, claro, não deixa de se inscrever e ativar as notificações aqui, porque é sempre mais oportunidade para você de ganhar mensagens das cartas no dia a dia. Então, você só se beneficia participando aqui conosco no canal, né? Muito bem. Tudo organizado aí para você escolher, então, com as cartas da esquerda, onde temos junto ali o quartzo rosa, e da direita com a gata roxa. Então, vai escolhendo aí, vou te dar alguns segundinhos para você pensar bem, e a gente já começa a abrir as cartas. Vamos nessa? Fez a sua escolha? Partindo para as leituras, então, vamos primeiro na esquerda aqui, onde temos o quartzo rosa, vamos ver qual é a mensagem para você. Olha, são cartas interessantes, né? As flores, a mulher, a cigana e o navio. Então, você deve insistir com essa pessoa que é importante para você, mas que você está experimentando aí um certo cansaço por dificuldades na relação. Eu diria que sim com essas cartas, porque a carta das flores aqui fala sobre uma grande possibilidade de entendimento, de acertar os pontos aí, ajustar os pontos, de mais leveza, de uma troca afetiva, mais fluida, com mais envolvimento emocional, com mais abertura emocional. A carta da mulher traz isso para a gente também. E justamente, se você está nesse cenário de dificuldades com alguém, a carta do navio indica uma possibilidade de mudanças aí no que está acontecendo para você, e mudanças positivas justamente com o teor dessas cartas aqui, principalmente a das flores, tá? Então, a gente tem uma perspectiva de algo melhorando aí entre vocês. Nesse caso, eu diria que vale a pena você insistir sim, vale a pena tentar dar uma continuidade, né? Se você está meio, como eu falei, ali perto do limite, já sem saber o que fazer com essa tal pessoa, então, tenha um pouquinho mais de paciência, né? Por quanto tempo, de repente, você deve insistir? Por quanto tempo vale a pena para você insistir? Em quanto tempo você vai observar uma melhoria? Aí é muito caso a caso, porque aqui não é uma consulta particular, é um vídeo do YouTube, né? Mas eu sugiro que você se proponha. Então, se você já estava meio afim de meter o pé no balde agora, dá mais um tempo aí, escolhe você. Esse tempo, né? Pelo qual você vai aguardar pela mudança, né? Com esse cenário aqui, então, mais positivo, de mais felicidade a dois aqui, de mais harmonia, de mais entendimento, de mudanças positivas aí, para você poder, né, experimentar a coisa mais leve. Então, vale a pena insistir aí sim, tá? Vale a pena persistir, tá? Digamos assim, essa é a resposta para você. Agora a gente vai ver o que as cartas aqui da direita comunicam, então. Para quem fez essa escolha, vamos à sua resposta. O que a gente tem aí? A montanha, o cavaleiro e o chicote. Aqui já é um cenário bastante adverso, né? Por quê? Você deve insistir? Vale a pena você insistir? Aí seria você nessa posição aqui do cavaleiro, né? Querendo tocar as coisas adiante, mas se deparando com montanha e com chicote, né? Com dificuldades, com obstáculos, com muitos desafios aqui. O que, até certo ponto, faz parte de qualquer situação de convivência, né? Todo mundo precisa realmente superar desafios, todo casal lida com dificuldades, convivência humana não é fácil, né? Tem os pontos altos e baixos, tá? Então, por uma parte dessa interpretação da montanha, de repente até valia a pena, mas dependeria muito da outra carta aí. E como a outra carta é o chicote, o que a gente percebe? Que insistir nessa direção, de repente, vai te fazer encontrar mais do mesmo, caso você esteja numa situação complicada, com alguém que vem se arrastando e você fica esperando mudar. Aí é que tá, você pode estar esperando mudar. Será que vai mudar de fato? Provavelmente não, é o que as cartas dizem aqui, tá? Esse é o cenário, então é a sua escolha de permanecer na tentativa com esse relacionamento, de continuar tentando fazer as coisas darem certo. Vai de quanto você gosta dessa tal pessoa, vai do tamanho do seu sentimento, né? Então, eu não tô falando pra você abrir mão, enfim. Mas, se você deve ou se você não deve, se vale a pena ou se não, as cartas colocam mais pro não e, de repente, isso te faz repensar, reconsiderar, então, as coisas. Não é pra você, então, vou terminar. Não, não é assim, tá? A gente não pode ser radical na análise das cartas e, principalmente, nas atitudes baseadas nas cartas. A gente tem que procurar entender o que o baralho tá passando pra você, de repente, fazer reconsiderações. Porque partir pra outra talvez não seja uma ideia que você tem até hoje. Você acha que precisa ficar nessa dificuldade que um dia vai mudar. Mas esperar por um dia mudar é meio vago, né? Pode ser que não mude, pode ser que você realmente leve esse tipo de vida e você precisa chegar à conclusão se é de fato o que você quer com alguém, tá? Então, é pra te ajudar a pensar nesse sentido. Você tá afim de continuar enfrentando as mesmas dificuldades, né? Se deparando aqui com essa montanha, com sempre desafio, um desafio atrás do outro, né? E cadê a leveza? E cadê a parte que flui? É sempre só desafio? Aí cansa também, né? E do outro lado aqui, ó, chicote, desentendimentos, más interpretações, discussões, né? Falta de respeito de uma parte com a outra. Então, isso não é exatamente amor. Quando acontece demais isso daqui. Então, você precisa verificar realmente o quanto essa mensagem do chicote pode estar marcando a sua relação. Contrariedades. Será que você tá vivendo com alguém onde você só se contraria? Onde você fica, como eu falei, esperando pela mudança que não acontece? Talvez, nesse caso, é que não valeria a pena mesmo insistir, né? Mas as cartas te fazem pensar. Pra você realmente analisar se é esse exatamente o seu caso e como é que você vai conduzir as coisas a partir daqui. Numa interpretação simples do jogo, seria que não. Não deve insistir. Não vale a pena, tá? Mas como é um vídeo do YouTube, não é uma consulta particular, como eu falei, tenha o cuidado de não chutar o balde, de não se precipitar. Avalia qual é o seu sentimento, avalia o quanto você tem a disposição de seguir enfrentando aqui esse cenário. Mas se você tá já meio perto do limite, desejando que a vida seja diferente, então pode ser que uma vida diferente pra você precise de uma outra pessoa ao seu lado. De uma busca diferente, tá? E não esperar pela mudança com essa companhia aí, tá? É assim que a gente te passa uma mensagem e eu faço essa interpretação mais cuidadosa porque justamente saiu aqui um cenário adverso nessas cartas da direita, tá? Lá na esquerda nós vimos que vale a pena, que tudo bem, que tudo tende a melhorar. Aqui a gente viu que não tem uma tendência pra melhorar não, tá? Então, essa é a resposta que eu dou aqui pra todo mundo que escolheu as cartas da direita. Com todas as considerações que eu fiz aí, tá? Agradeço pela presença de todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro no canal.